Fazer uma gravação ao vivo, cantar a música ao vivo no palco, com o público, é muito diferente de cantar no estúdio. O público faz o show junto com a gente, a maneira como ele reage, a maneira como ele canta junto, como ele, enfim, o que acontece ali na magia do ao vivo é uma coisa muito única, muito especial. Então, assim, até soa diferente às vezes, a voz da gente às vezes soa diferente, porque a gente está sendo atravessado por uma emoção ali do momento, né? Então, isso aconteceu com cada um dos convidados, essa magia do ao vivo, assim, e ela está presente o tempo inteiro e eu sempre acho... Ah, eu amo gravar, não me entenda mal, assim, tipo, eu amo estar em estúdio, eu amo fazer música, compor música, tudo que envolve o meu trabalho, assim, eu amo. Agora, o palco, eu acho que é a melhor parte de tudo, assim, eu, o ao vivo, exatamente por ser essa coisa que é, que é, tipo, não tem exatamente preparo, não tem ensaio, não tem, não tem, ah, faz de novo que não ficou bom. É ao vivo, é aquilo que aconteceu naquele momento, naquela hora, com aquelas pessoas, as pessoas do jeito que foi, enfim, a temperatura estava X, a luz estava Y e as pessoas, algumas estavam assim, outras estavam assadas, outras estavam... Enfim, o que está, a simultaneidade das coisas todas acontecendo ali, tudo isso faz o momento, né? Ser do jeito que ele é. Então, é sempre, o ao vivo é uma coisa mais mágica mesmo, é mais especial, e foi, não foi diferente, então... Obrigada, eu sei que, nossa, as agendas são difíceis, são complicadíssimas, e gente que veio de muito longe, que fez muito sacrifício, gente que veio de perto, mas também está com o mesmo coração, muito obrigada, gente, eu amo vocês. Todo mundo que participou desse projeto tem a minha admiração, de alguma maneira, assim, então, são pessoas que eu queria que estivessem comigo, são pessoas que eu admiro, são pessoas, enfim, muito bacanas, muito talentosas, é um projeto muito gostoso de fazer, ele dá muito trabalho, porque, né, são muitas agendas e equipes e coisas, assim, então, a logística é muito difícil, mas sempre que a gente está aqui vale muito a pena, assim, porque a gente, a gente se lembra, a gente se dá conta, né, do quanto de amor existe, assim, de quanta vontade de fazer uma coisa legal, enfim, é gostoso, é divertido, é verdadeiro, é legal. O repertório é do, dos dois Nós Vos Eles, né, dos dois projetos, o Nós Vos Eles 1 e o 2, e outras músicas a mais do meu repertório, do meu, da moda, né, então, eu escolho as músicas mais importantes, as que eu sei que a galera gosta mais, as que não podem faltar, as músicas que eu já divulguei e tal, e, então, a gente recheia o que falta, o que faltou, a gente recheou com isso, assim, com as músicas mais importantes da minha carreira, solo. Agora, as outras são todas do projeto mesmo, já que esse é um registro ao vivo do que a gente fez aqui no estúdio com a galera. Não foi, o critério foi simples, assim, trazer os maiores sucessos mesmo. A logística foi muito complexa, né, e muito, enfim, deu bastante trabalho para a equipe, mas eles fizeram um trabalho tão lindo que eu cheguei lá e eu vi que estava tudo pronto, quando eu soube que ia todo mundo, quase todo mundo, né, faltou só a Ludmilla, e faltou o Matheus Assato, que estava em compromissos internacionais, então foi por uma justíssima causa, e eles não estavam lá, e o resto todo mundo estava, então eu fiquei muito impressionada de ver a força disso, assim, como que a gente conseguiu, né, artistas tão ocupados, de gente tão, que trabalha tanto, e numa época do ano, era o fim do ano, né, então todo mundo trabalhando muito, e foi dando certo, foi dando certo, a equipe fez um trabalho que pareceu invisível, até que quando eu cheguei lá eu vi que estava tudo muito pronto, muito maravilhoso, e eu mal podia acreditar, me senti num festival. É muito legal, né, é interessante cantar com pessoas diferentes, né, porque cada um tem o seu jeito, cada um traz a sua bagagem, né, e é sempre uma soma muito bonita, então a gente aprende uns com os outros, assim, essa dinâmica é sempre muito interessante, é muito legal mesmo poder dividir tanto o palco, como também os vocais numa música, em estúdio, né, seja qual for a ocasião, assim. É sempre interessante você ver como é que o outro trabalha, ver como é que o outro aquece a voz, ver se tem uma diferença com você, com o que você faz e tal, é muito enriquecedor, assim, de verdade é enriquecedor. Mas não tem nada muito específico que a gente faça, a gente vai sentindo na hora, música é muito isso, né, é arte, né, então é do feeling, é do que... e a gente reúne os artistas aqui pra criar junto com eles, então eu e o Lucas, né, no Novo Azele 1 e no 2 de estúdio, a gente parou, a gente compôs as músicas antes, né, a gente fez um canto de composição, teve música que a gente compôs só nós dois, mas teve, aí, enfim, a gente faz uma pré-produção, a gente faz o arranjo antes e tal, mas depois quando chega o artista, é que a gente vai pensar no arranjo vocal, e aí a gente vê o que a pessoa traz de ideia, o que funciona melhor na voz dela, no alcance vocal que ela tem, e o que funciona melhor pra minha, a gente vai fazendo o arranjo vocal ali na hora, e é sempre um processo muito divertido, assim, e de criatividade mesmo, e de espontaneidade, de ir sentindo as coisas, então não tem nenhuma preparação específica, tipo, aquilo que vocês viram aqui no Novo Azele de Estúdio, tanto no 1 quanto no 2, tá editado porque os dias são longos, né, mas é tudo muito de verdade, nada foi encenado, né, então tudo vai acontecendo e o diretor vai só registrando, as câmeras e tal vão só registrando, mas é tudo muito espontâneo, tudo vai acontecendo na hora mesmo, e é muito legal isso, porque com cada um é diferente, né, e cada música é diferente também, cada voz é diferente, então eu saio muito realizada, é sempre super cansativo, porque a gente trabalha muito a cabeça, trabalha muito o tempo inteiro, e no fim do dia sempre tem o clipe também que a gente faz, né, depois de gravar a música a gente ainda vai e faz o clipe, mas é muito gratificante, assim, porque o resultado, né, fala por si, eu fiquei muito satisfeita de ver tudo que a gente conseguiu com todos esses artistas, e no DVD também, assim, lá, então menos ainda, né, só chega, passa o som, e vai se arrumar e bora fazer, bora cantar ao vivo, aquela coisa do, quem sabe faz ao vivo, né, é correr pro abraço, mas pra nós, pra mim e pra Vanessa, foi muito interessante ver o, ver a recepção das pessoas, a receptividade, o carinho, e colocar pra trás, de uma vez, essa história que criaram, né, uma rivalidade inventada, lá do passado, e que nunca, nunca procedeu, nunca teve nada a ver, assim, com a nossa realidade, mas que em algum momento, né, acabou fazendo mal ali, né, quando a gente era adolescente, e tal, mas, então foi muito bacana poder colocar um, um peso em cima, assim, do papel, sabe, tipo uma, enfim, é, encerrar de uma vez por todas essa questão, com uma coisa, é, construtiva, que é a música, que é a nossa parceria musical, assim, então, foi muito bonito ter esses momentos com ela, e, e poder, enfim, falar pras pessoas, olha aqui, nós somos amigas, nós não somos rivais, e a gente gravou uma música linda juntas, que tem significado pra nós duas, assim, então foi uma oportunidade muito bonita, de, de, sei lá, essa parceria, né, e de, de deixar toda essa história feia, pra trás, aí, que nunca teve nada a ver. A gente fala, meu Deus, eu dei certo na vida, porque eu tô cantando com a Sandy. É, você, é um dos grandes sonhos, que a música me fez realizar, então, muito, que coisa mais linda. É uma vida inteira amando você, te amo, meu Deus, que privilégio ver essa mulher cantar, ela cantando no estúdio, eu ficava, velho, não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, velho. Todos vocês são fãs da Sandy, vocês estão certíssimos, que é uma pessoa especial, uma pessoa que faz bem, que agrega. Eu fico um pouco desconcertada, até às vezes, porque, às vezes, eu recebo tanto elogio, e eu não espero, assim, que as pessoas, né, os meus colegas, de profissão, tenham qualquer coisa, assim, tipo, ai, nervosa, tô nervosa de estar com você, eu tô tremendo de estar aqui, essas coisas todas, né, esses relatos, essas falas deles, ali no palco mesmo, me deixaram muito surpresa, e até, é, um pouco desconcertada mesmo, assim, em alguns momentos, porque eu não, eu não imaginaria isso, eu não, enfim, muitos deles, né, falaram, ah, eu sou fã, eu, é muito importante pra mim estar aqui com vocês, é a realização de um sonho, muitos falaram, então, foi muito bonito, muito, achei muito generoso da parte deles, assim, abrirem esse, né, abrirem o coração, e falarem todas essas coisas, é, me senti realmente, lisonjeada mesmo, e, e muito, acarinhada mesmo, por todos esses elogios, por todo esse amor, por essa demonstração explícita, assim, de carinho mesmo, é, me senti muito honrada, foi muito bonito pra mim, em alguns momentos, fiquei tímida mesmo, porque eu também não esperava, então, foi muito legal, e eu não, é muito difícil escolher uma música preferida, porque, aí, se eu escolher uma música preferida, eu vou estar também escolhendo uma pessoa, um convidado, né, na verdade, e eu prefiro nem fazer isso, mas, é, mas eu, eu, e também escolher uma música é igual escolher, falar de filho, né, assim, as músicas são como filhos pra nós, né, são os nossos projetos, é muito difícil mesmo, tem, claro que eu tenho algumas que são, um pouco mais especiais ainda pra mim, é, vou falar de, de uma, assim, que é muito significativa, muito simbólica, porque, é uma música que, que toda vez que eu canto, eu, eu ofereço mentalmente pra minha comadre, a Pathy Kisser, né, que faz um ano que ela faleceu, e foi a última música que eu cantei pra ela, quando ela tava no hospital, quando ela ainda tava viva, então, essa música, eu gravei com a Agnes Nunes, ela tem toda essa simbologia pra mim, né, mas não posso dizer, ai, a minha música preferida do DVD, não é, é que ela, ela traz uma coisa especial, esse momento em si, né, do, no show, no DVD, toda vez que eu canto a música, eu, enfim, me lembro dela, então, tem esse significado muito especial pra mim. Na verdade, essa música não é minha, né, olha que curioso, é uma coisa muito curiosa, a única música no, no DVD, eles dois, que não é minha, é do Tedeschi, né, então, é, mas ela, quando eu ouvi a música, ela já me chamou, assim, de um jeito muito especial, e, eu já decidi que eu queria gravar, no mesmo momento, assim, que eu ouvi, e, fazia tempo já, ela tava comigo, fazia bastante tempo essa música, então, realmente, ela foi ganhando novos significados, a gente deu umas, umas modificadas nela, já, pra gravar, né, a música do que ela era, originalmente, quando o Edu mandou, a gente deu uma, uma mexida nela, mas, isso, tudo antes de acontecer, o que aconteceu com a Pathy, então, aí, depois, quando eu tava no hospital, visitando a Pathy, pela última vez, eu, eu me lembrei, por causa da letra dela, de como ela me tocava, eu me lembrei, eu tava ainda com ela, não tava finalizada, eu tava só uma voz guia, assim, eu não tinha gravado com a Agnes, aqui, ainda, eu só tinha feito uma voz guia pra ela, e aí, eu dei um play no meu celular, lá no hospital, e botei pra ela ouvir, e ela ouviu, ela conseguiu ouvir, quietinha, elogiou, gostou, e todo mundo, né, quem tava em volta, a família, chorou, foi um momento muito emocionante, assim, pra nós, então, realmente, agora, depois disso, toda vez que eu cantava, e que eu canto, não tem como, é automático, aquilo, aquilo vem na minha cabeça, né, então, e a família dela sabe disso, e eles sentem a mesma emoção, assim, que eu, com essa música, pra eles, ela também ganhou esse significado, então, é isso, assim, a música tem esse poder, né, na vida da gente, às vezes, eu ouço tantos relatos, de pessoas, que falam, sobre os efeitos, da minha música, na vida delas, às vezes, em momentos difíceis, e tal, e, e agora, eu também tenho uma história, assim, com uma música, que eu gravei, né, é bonito ver os desdobramentos, ver as coisas que podem acontecer, que podem nascer, que podem, é, sentimentos que podem nascer, com uma música, ou de uma música, ou de algum momento, que foi embalado, por uma música, né, fizeram muitas homenagens, nessa turnê, é muito lindo, porque, eles se organizam, de uma maneira, assim, é tanta dedicação, é tão bonito de ver, como eles conseguem, efetivar mesmo, aquilo, a ideia deles, né, colocar em prática, e, e vão passando a informação, e vão passando, é tudo tão organizadinho, tão bem feito, é tão bonito, e, eu fico sempre, eu sempre me pego, onde realmente, eles conseguem, me surpreender, e muitas, eu fico, muito emocionada, né, assim, de repente, às vezes, eu tô aqui, concentrada, cantando, de olho fechado, e tal, quando eu abro o olho, de repente, já tem tudo lá, já tá tudo aceso, já tem as bexigas, já tem as, as luzinhas, já tá tudo pronto, assim, e aí, vem o impacto, assim, sabe, eu fico impactada, e sempre é muito emocionante, eu acho muito lindo, é um carinho, é uma maneira de expressar o carinho, que é muito bonita, eu fico muito grata, eu sempre acho, delicioso, receber essas homenagens, e fico mesmo, muito grata, e muito emocionada.